Salve, salve galera, salve, salve nação, sou Bruno Castanha, estamos começando mais um vídeo aqui no canal, Flamengo movimentado né galera, como a gente já esperava oficialmente Vitor Pereira não é mais treinador do Flamengo, ele com sua comissão técnica toda, inclusive o Mário Monteiro também saindo do clube, na quinta-feira contra o Maringá, Mário Jorge treinador do Sub-20 do Flamengo é que vai dirigir o time, a sua comissão técnica que vão dirigir o time pela Copa do Brasil, primeiro jogo fora de casa, mas agora o Flamengo vai agora partir para seu novo treinador, que pode não ser tão novo assim, então vamos trazer bastante informação para vocês aqui nesse vídeo e gerar aquele debate também que eu sei que vocês gostam, então fica com a gente aí, quem for chegando a primeira vez aqui no canal já se inscreve aqui também no canal, ativa o sininho de notificações aí, deixa aquele like também que é muito importante no vídeo e compartilha com seus amigos para mais rubro-negros estarem conhecendo aqui o nosso canal, já convidando vocês para 5 horas da tarde, a gente está aqui fazendo a nossa live também e do jeito que está o Flamengo até mais tarde teremos notícias atualizadas, novas notícias para vocês. Vamos começar esse vídeo aqui com excelente notícia, já duas, a primeira saída do Vitor Pereira, que eu sei que a maioria da torcida já queria, já sabia desde ontem que ele não ia ficar, mas agora é oficial e ele deixa o Flamengo. E o Flamengo vai buscar o Jorge Jesus, sim galera, sim, tá? É o nome preferido, Marcos Braz já começou até os contatos com o Jorge Jesus, vai tentar a contratação do Jorge Jesus, só que não é fácil, né? Por quê? Tudo vai depender do que Jorge Jesus pensa também, o que ele vai fazer. Por quê? Ele está agora no final da temporada lá na Turquia, ele está na semifinal do campeonato, na Copa da Turquia, é como se fosse uma Copa do Brasil aqui, né, nossa, e ele está a 6 pontos do líder, né, o Galatasaray lá no campeonato turco, ainda faltando algumas rodadas. E aí é o seguinte, a multa dele é baixa, o Flamengo pode chegar lá e pagar a multa dele para ele vir agora, que é o que o Flamengo quer nesse momento trazer agora. Agora, se ele, meus amigos, fala, não, eu quero encerrar aqui a temporada, né, com compromisso e tal, e depois eu vou, o Flamengo já não está muito disposto a esperar. E eu até entendo, né, pela questão de Copa do Brasil, Libertadores em andamento, o início do Campeonato Brasileiro, ano passado, já foi um problema, né, com o Paulo Suda, perdeu vários jogos, ficou distante já e foi complicado o Campeonato Brasileiro. E aí eu sei que tem gente que sugere, aí eu quero saber a opinião de vocês, né, referente a isso aí nos comentários. Espera, bota um auxiliar, bota um cara para ficar, espera ele, é arriscado. E mesmo assim, meus amigos, acredito eu que para fazer uma situação dessa, que o Flamengo não quer, tá? Nós estamos debatendo aqui. Eu acho que deveria ser com o pré-contrato. Garantia, garantia de que em junho, né, final de maio para junho ele estaria aqui. Porque ele fica só na palavra, tipo, ah não, em junho, não. Não dá para fazer isso. Uma outra boa notícia, né, que a gente tem para você, quem acompanha o nosso canal, e precisamos de canal também do Robinho RN, meu parceiro, meu amigo Robinho RN, se inscrevam também no canal do Robinho, né, tem muita informação lá para vocês. Ontem a gente estava ao vivo lá no canal do Robinho, quando ele recebeu, né, uma informação exclusiva ali na hora, né, de uma fonte, falando que Jorge Jesus quer conversar com o Landim. E aí ele perguntou, ele perguntou, o cara, não, não tem mais detalhes, ele só pediu, né, que ele quer conversar com o Landim. E aí fica aquelas situações. Por que que ele quer conversar com o Landim, Castanha? Por quê? Eu entendo, dentre algumas possibilidades, meus amigos, de que seja, lembra que o Landim não queria a volta dele. O Landim está sendo convencido agora, né, pelos seus pares, por todo mundo, a torcida pedindo muito. E ele sabe que o Jorge Jesus nesse momento é o único, pode chegar aqui e apaziguar toda a situação. E aí, talvez o Jorge Jesus queria conversar com ele para aparar as arestas, né, de tudo que ficou lá atrás, porque, né, o Jorge Jesus falou que continuaria e depois foi embora. Pode ser por uma situação dessa, pode ser por uma outra, porque dentro do clube, né, no Flamengo ali, né, sabe que ele vai querer fechar tudo de novo, os caras cornetam do lado de fora, porque não participam. Pode ser uma série de situações. O Robinho até levantou uma possibilidade se ele falar que não viria, mas aí não precisaria conversar com o Landim, né, nesse caso aqui. Então, o que será que o Jorge Jesus quer conversar? Eu acredito que seja para aparar as arestas, que é sim, que ele quer voltar ao Flamengo. Mas, como eu falei, não é uma negociação fácil, vai depender muito do próprio Jorge Jesus. Aí a gente vai ver também se ele tem muita vontade de voltar ao Flamengo, se não tem, né, mas a notícia é essa. O Marcos Braz já iniciou os contatos. Ontem tem muita gente, ah, já vai começar. Só que o empresário do Jorge Jesus é o mesmo do Vitor Pereira ali, o Bruno Macedo. Todos eles têm o Kia também, ajudando por trás, em parceria, aquelas coisas. Mas o Bruno Macedo, que é, né, o empresário, tanto do Vitor Pereira quanto do Jorge Jesus, e aí não teria como iniciar um contato com o Jorge Jesus com o Vitor Pereira ainda como treinador, mesmo sabendo que ele ia sair, galera. Então o Vitor Pereira agora oficialmente fora do Flamengo, o Flamengo já começa a conversar com o Jorge Jesus. E na minha opinião tem que ser ele, não tem jeito. Tem que ser ele, nesse momento agora, tudo que o Flamengo tá passando, jogadores lá, que a gente sabe que tem os jogadores que são um pouquinho mais mimados, normal. Então eu acho que tem que vir o Jorge Jesus, né, que é o nome que a torcida quer, que fez uma história muito linda aqui. Eu sei que tem um ou outro que fala que, ah, mas ele abandonou, sim, é verdade. Mas não rodamos aí com vários treinadores e nada encaixou e tem que ser ele. Até porque, galera, se ele faz um grande trabalho aqui, beleza. Ah, e depois, se ele fizer um grande trabalho, aí tu faz um contrato vitalício, né, brincadeiras à parte, você faz o quê? Você tem que aprender. Dessa vez, se não aprendeu lá atrás, tem que aprender agora. Tem que aprender agora como é o profissionalismo dele, como ele faz as coisas, como acontecem as coisas dentro do Ninho, pra depois você não errar mais. Errar é humano, persistir no erro é burrice. Seria a segunda vez, tem que aprender. Agora, se ele não vier a castanha... Estão repetindo aqui pra gente fechar essa notícia. Marco Braz já iniciou o contato, é a vontade do Marco Braz, é trazer de novo o JJ. Já iniciou o contato, agora vai ter uma negociação. O Flamengo pode pagar a multa dele, a multa é pequena, é agora de abril e maio, é uma multa pequena. Pode pagar tranquilamente. Tá? Agora tem que saber se ele vai querer sair e vir agora, nesse momento. Então vamos aguardar. Durante o dia vai ter muita informação saindo aí, a gente vai atrás de mais informações e na nossa live a gente vai trazer mais informações pra vocês, pode ter certeza. Sobre plano B, só pra gente fechar esse vídeo, plano B, Rorre Sampaoli. É, rapaz, esse aí é louco, né, cara? Eu, sinceramente, meus amigos, não gostaria de ter Jorge Sampaoli no Flamengo. Ah, Castanha, ele pode dar certo? Pode, pode dar certo. Eu não acho que ele é um treinador ruim, não, apesar de no currículo dele não ter grandes títulos, grandes trabalhos, mas é um treinador aí que também consegue, naquela loucura dele, extrair. Só que é um cara difícil de lidar, é um cara que gosta de se impor. Ontem a gente botou um pedacinho da entrevista lá do Leandro Zago, lá no canal do Bernardo Ramos. A gente colocou aqui ele falando que trabalhou um tempo ali com o Jorge Sampaoli e que ele gosta de impor as ideias dele, tem que ser da forma dele. Esse elenco do Flamengo já sabe que vai chegar aí o trabalho não encaixar imediatamente, vai chegar em julho e estão pedindo a saída dele de novo. Então eu acho que todas as forças agora têm que ser voltadas pro Jorge Jesus. tenta a contratação dele e após não conseguir, se tiver um não dele, alguma situação, sim, chega aqui e fala, não, não temos, tentamos o Jorge Jesus, não foi possível. E aí sim você parte pra um plano B. Nesse momento, só Jorge Jesus vai fazer a torcida do Flamengo ficar mais tranquila. Tem que ser isso. E ó, não caia nessa da imprensa aí, geral, principalmente de São Paulo, que, ah, o Flamengo está se rebaixando, a Jorge... Não, não, o Flamengo está tentando o Jorge Jesus porque a torcida quer, porque é um cara que veio aqui e estraçalhou todo mundo, fez o Flamengo jogar da forma que jogou. Então não caiam nessa, não caiam. Ah, mas não vai repetir, não tem que repetir nada mesmo, não. Tem que fazer melhor. E se não fizer melhor, fazer pior, faz parte também. Mas não tem nada de igual, igual não vai ser. É um time diferente, é um time mais velho, com posições ali que trocaram, chegaram outros jogadores. Então não caiam nessa da imprensa, não. Torcedor rubro-negro que está assistindo a gente agora nesse momento. Quer a volta do Jorge Jesus? Apoie a volta. Se não der certo, aí parte para o outro treinador. Mas não caiam nessa, por quê? Eles não querem o Flamengo forte. Eles não querem o Flamengo aí, tendo a oportunidade de ganhar tudo. E vamos lembrar que a final da Libertadores é no Maracanã. E isso tem que contar bastante nesse momento também. Imagina o Flamengo de fora de mais uma final no Maracanã da Libertadores. O Flamengo chegou na final dos mais três, mas quando teve o Maracanã não chegou. E agora vai ser no Maracanã de novo. Valeu, galera. Tanto contra o mercado aqui, 5 horas, tem nossa live aqui no canal. Conto com vocês. Antes de sair, se inscreve no canal, ativa o sininho. Deixa aquele like também no vídeo, que é muito importante. Não esquece do like. E compartilha esse vídeo com seus amigos rubro-negros. Valeu, galera. Vamos aguardar aí mais informações, mas a boa notícia é essa. O Flamengo já abriu conversas com o Jorge Jesus e ele quer conversar com o presidente Landim. Eu acho que isso pode ser uma boa ideia realmente que pode acontecer. Valeu. Tamo junto. Saudações. Aquele abraço. O Flamengo já abriu conversas com o presidente Landim. E aí